Bom galera, aqui a gente está cortando um capim aqui para levar para os animais, porque aqui no Mato Grosso aqui a gente está passando pelo... agora que está começando a chover a seca está um pouco brava, então nós cortamos para levar lá para a chácara. Lá na chácara, chegando lá, a gente vai fazer mais uns vídeos lá sobre alguns bichos hoje. Mato Grosso Bom galera, como vocês podem ver, aqui nós estamos colocando um capim para os ganhos, porque aqui não está tendo muito capim. Aí eles gostam, eles gostam de pastar. Os ganhos são animais que gostam de pastar também, apesar de comerem ração, milho, eles também gostam de pastar. Aqui existem duas espécies de ganso, o ganso africano que é o marrom, existe também o toluzio que é o ganso maior e mais gordo ali, também marrom e existe o ganso branco que é o chinês. Você pode ver que em pouco tempo vai acabar com todo o capim que está ali, entendeu? Eles gostam muito de pastar. Aqui é o seguinte, eu estou com o Zé, que é um ganso africano de estimação, já desde pequeno, de pequeno, acostumado com a gente. Ele é mansinho, ele foi criado desde bebê na mão, então ele é dócil, você chama ele pelo nome e ele já vem, entendeu? Ele é um ganso africano, ele é muito bonito e muito monstro. O nome dele é Zé. Olha a folga do Zé lá, olha. Olha o Zé tomando banho, deitado, só de boa. O Zé é o ganso mais velho aqui da criação. Olha a folga dele. Olha lá, tomando banho, de boa. Vem, Zé. Ô, Zé, vem. Vem, Zé, dá um alô pro povo aqui, Zé. Vem, Zé. O Zé é um ganso africano, minha gente. Esses ganso brancos do lado do Zé ali, são tudo chineses. E eles têm água, mas o ganso, ele gosta da água limpa. Ele é um animal que gosta de água limpa. Ó o Zé. O Zé comanda o terreiro. Bom, meus amigos, aqui vocês podem ver, eu tô com um filhote de ganso chinês. Sinaleiro chinês. Esse aqui é um filhote, ele deve ter mais ou menos uns 35 a 40 dias. Eu não tô tendo um filhote pequenininho pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar no vídeo imagem de filhote e de nascimento de ganso. O Zé também, ó. O Zé também, ó. Vamos ver mais como está aqui. Olha, aqui já tem uma casca. Esse já tá, ó. Só uma casca. Já tá fora, ó. Tá vendo? Vamos ver se a novidade aqui tem, né? Tem casca. Então tem uma coisa linda, olha. Que coisa. Esse aqui vocês podem ver que é um ganso. Aqui é um berçário. A gente separa os filhotes porque são muito predadores na natureza aqui. E às vezes o ganso sai pra pastar fora do bosque. Então os filhotes são vulneráveis e podem estar sendo pegados. Esse aqui é um filhote de ganso sinareiro chinês. Esse aqui é um filhote de ganso africano. Ele é da mesma raça do Zé, entendeu? Ele é um filhote de ganso africano. Ele também deve estar mais ou menos com a mesma idade daquele gansinho chinês que eu mostrei. E eles ficam separados no outro habitat dos grandão. Outra coisa, porque os grandão agora, como tá começando a época da chuva, eles já estão também, como o clima nosso tá tão mudado ultimamente, os gansos antigamente eles tinham um ciclo certo pra entrar na postura. O que é a postura? A postura é a parte que eles vão se reproduzir, né? Então agora eles estão entrando meio fora de época, eles não tem mais época certa. Então eles estão entrando, já começaram a acasalar. Então a gente vai separando os filhotes. Você tá vendo que eles tiveram filhote há pouco tempo e já tem ganso se acasalando. Ele geralmente, o ganso, ele tem um período que ele dá filhotes, eles se reproduzem. Ele não é o ano inteiro como uma galinha, entendeu? Mas como o tempo vai mudando, mudando, a gente já tem várias épocas de acasalamento de ganso. Esse aqui é o gancinho africano. Vocês podem notar aqui que a gente tem várias espécies aqui, não tem só ganso como tem marrecos também. Mas em outro vídeo eu vou estar falando mais sobre os outros animais. Hoje a gente tá só abordando os ganso, entendeu? Conforme a gente vai se adaptando ao canal, entendeu? Entendendo um pouco mais do que é fazer vídeo pro YouTube, a gente vai também buscando mais sobre os bichos pra vocês. O cotidiano deles, agora a gente tá tratando, né? Estamos tratando agora na parte dos filhotes. Vamos ligar a água pra encher a piscininha deles, pra eles tomarem banho, porque eles tem uma piscininha aqui. É muito importante, o aquático precisa, necessita muito de água, porque ele come. Se vocês notarem, eu vou estar mostrando pra vocês. Eles comem, eles comem, eles comem de golada, ó. Eles vão comendo, eles vão comendo sem parar, eles vão comendo, comendo, comendo. Se eles não beberem água, o que que acontece? Eles vão entalar na garganta, entendeu? Olha lá, ó, pra você ver esse marreco de pompom, ó. Ele entalou na garganta, então ele necessita rapidamente, depois que ele acabou de comer, ele necessita de ir pra um lugar tomar uma água, entendeu? Eu também indicapinho pra eles, porque desde pequeno eles já vão aprendendo a pastar, entendeu? Eles, os gansos, eles são animais que gostam de pastar, eles gostam de comer o verde. Olha a coisa mais linda que apareceu aqui, ó. Provavelmente ela chocou no mato. Provavelmente ela deve ter tirado seus filhotes no mato e veio comer, ó. Olha que coisa mais linda, é uma pata com seus três patinhos. Geralmente a gente tira porque dos predadores, entendeu? A gente não sabe se realmente nasceu só esses três ou nasceu mais algum outro pato. Mas porque, como a gente não chegou a ver, ela já chegou com esses três filhotes aqui. E ela já tá saindo, ó. Tá saindo isso. Vamos, meus amigos. Estamos aqui na chacra hoje. Falamos sobre os gansos. Então eu criei esse canal pra mostrar um pouco do cotidiano da chacra, dos bichos. Algumas coisas, imprevistos, coisas que acontecem no dia a dia aqui da chacra. Vai ter mais pessoas que vão participar desse canal. Hoje só tem eu. Gravando, mas tem mais outras pessoas que gravam junto comigo nos demais vídeos. Vocês vão estar conhecendo eles, entendeu? A gente vai fazer vídeo apresentando eles. Porque além de mostrar os bichos, nós vamos fazer alguns desafios aqui na chacra. Algumas coisas, alguns desafios pra rapaziada, que é um menino que trabalha junto comigo. Lá na loja. Então a gente decidiu criar esse canal pra poder zoar um pouco, entendeu? Aí coloquemos o canal, o nome do canal Sai da Moita. O que é sair da moita? É porque a gente é todo mundo muito vergonhoso. Decidimos criar esse canal pra mostrar um pouco do cotidiano dos bichos. E ver se a gente consegue interagir mais com vocês. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem deixar nos comentários. Então a gente pede pra vocês dar uma força aí no canal. Se inscreve, compartilha pros amigos. Aquela pessoa que gosta de bicho, que quer conhecer um pouco mais sobre os animais. A gente vai estar fazendo um pouco, um dia a dia, um pouco de cada animal. Entendeu? E aí aos poucos a gente vai mudando, melhorando e evoluindo pra frente. Tipos de animais aqui como marrecos, de várias espécies. Existem também fazões, pavões, galinhas de outras espécies. Eu vou deixar algumas imagens no final desse vídeo, pra você estar olhando. De outros animais que futuramente virão nos vídeos. Pra você estar vendo. Ok? Beleza? Não se esqueça. Não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like pra fortalecer. E bota pra arrombar. Tchau. Tchau. Tchau.